Salve família! Seja muito bem vindo a mais um vídeo no canal. E hoje eu estou trazendo mais um vídeo de Naruto online para vocês E hoje é ir na BDS, batalha dos sábios, onde o pau come, todo mundo adora Ai eu também, que demais, ai que delícia É isso mesmo, que isso galera, tamo ai, e a primeira vez que eu estou indo na BDS Eu estou igual um pinto tonto indo por um lado e por outro Eu acho que alguém me atacou aqui mano, vamos ver como é esse bagulho aqui velho E tipo assim mano, é minha primeira vez ai na BDS firme com uma combi decente Então vamos ver como eu vou estar me saindo ai nesse bagulho, beleza? Vou estar aqui e iniciando ai com a Renatinha, é isso mesmo E tipo assim, o cara que eu peguei agora é um cara razoavelmente com poder menor que o meu mano Então creio eu que vai ser fácil ai, mas tipo assim mano, pelo que eu fiquei sabendo ai mano É todo mundo contra todo mundo, tem como a gente pegar a gente da nossa própria guilda Então tipo assim mano, é tenso velho, é tenso Então tipo assim, você tem que ter muito cuidado ai, pelo que eu falava Pra não pegar a pessoa da guilda né mano, senão que é pra tudo, beleza? E tipo assim, não tem um equilíbrio né, que eu pude notar aqui, é cada um, um pode ser mais forte que você E você ficar na merda ai, ó, vamos lá, peguei outro carinha aqui agora, vamos ver quem é Vamos ver quem é esse bagulho aqui, oxi E morreu Não, é o maluco da minha guilda mano, o cast safado da minha guilda rapaz É o Dead Road Nossa mano, olha só a comp desse cara velho, que cast safado maluco Oh rapaz, vamos tacar ele pau nele, vamos lá mano, nós vamos tentar velho Vamos tentar, é, vamos ver o que a gente pode arrumar ai contra a comp dele né mano Pois a comp dele é brava ai, vou desejar ai uma boa sorte pra ele né E boa sorte pra mim também né cara Ah, se fudeu Porque essa comp dele ai de caixa safado, caixa safado, se putro do caramba ai Esse, qual o nome desse carinha ele mesmo é, é cancro não mano Eu esqueci o nome desse cara doido ai, mas esse cara é muito bruto ai, cheio de máscara ai Cacuzo mano, cacuzo mano, cacuzo mano, cacuzo, ressentimento, sentimento, nosso sentimento Alguma coisa assim mano, mas o maluco é bravo mano, maluco é bravo, tu não tem que ter cuidado né Eu vou tá tentando dar meu máximo aqui mano, mas o cara é bem forte velho Vou falar pra vô, vou mentir pra vocês não mano, essa comp aí é bem forte E eu não sou caixa não, não sou caixa não mano, eu acho que não vou aguentar essa comp dele não Mas vamos tentar, é isso ai, deixa eu ver o que que eu vou fazer agora mano Dançarina já tá selada Já tomei no toma Nossa mano, quanta fumaça velho É maconha doido Doido, maconha doido Eu vou ficar louco mano, tá doido meio Nossa Caraca velho, tô até tonto aqui mano Nossa Olha esse capuz dele mano Vou tomar um pau mano Nossa mano, é muito veneno velho Que isso Olha o beijo da morte Carai velho Destruiu minha comp mano Destruiu minha comp mano Essa aqui eu acho que faliu mano Não vai ter jeito Não vai ter jeito mano Essa eu vou perder Bem apelona essa comp dele mano, na moral Caraca mano, como é que eu faço pra arrumar esse capuzo ai mano Ele é bem louco e amei também né mano Mas essa aqui eu perdi galera Perdi E vamos pra próxima né Fazer o que Voltamos e já estamos aí para Preparados aí para a próxima Vamos ver com quem eu vou pegar aqui agora mano Eu vou tá me infurnando aqui no mundo dessa Nessa Surubada aqui ó Olha mano, tem muita gente aqui Não sei nem quem aqui né mano Mas vamos lá, vamos Vamos ver com quem eu consigo pegar aqui Se eu consigo pegar alguém aqui Com uma boa Com uma boa fc igual a minha né mano Para a gente ficar justo né Vamos ver aqui quem é esse cara aqui Ai mano Quem é esse cara aqui Será que vai dar mano? Eu acho que vai dar Vamos lá mano Consegui aquela estratégia mano Soltei ali a Renatinha Eu acho que essa vai ser bem suave mano Mas vamos lá mano Vamos lá Vamos tentar esse bagulho aqui Mano Sassu é um personagem que eu curto bastante mano Eu tô curtindo bastante Sassu Mas me falava que vai ter pouca utilidade mais pra frente E aí, o que vocês acham disso cara? Deixem nos comentários Ó, já só Já impedi ali Já soltei o meu Gai mano O Gai é brabo demais mano Eu curto muito ele também Antes de tudo aí galera Quero pedir pra você Meu amigo Minha amiga Que não for inscrito no canal Já se inscreve aí Tamo quase chegando a 5 mil inscritos Já deixa aquele like bolado Gostosinho Certifique-se de ativar o sininho Para não perder nenhum vídeo Nenhuma novidade no canal É isso mesmo Beleza galera? Tamo junto Qualquer dica aí Sugestão Crítica construtiva Deixa nos comentários também mano Assim eu posso estar aí sempre melhorando E trazendo o melhor conteúdo para vocês Meus inscritos Beleza? Vamo lá mano Vamo lá Vamo lá Vamo lá Dançarina como? PÁ! Sabe o que eu pude reparar galera? É... Assim, como eu sou novo no game Eu tô começando a reparar algumas coisas agora Dançarina não foi uma boa opção para eu ter escolhido assim em início de servidor Lógico, vai de gosto isso Às vezes você prefere a dançarina O chamas O punho A garra É... O lamina Mas eu acho que o ninja que mais se destaca no começo do game é o olho do chão mano Pelo amor de Deus Vamo lá mano GG Win E é isso aí mano É... Isso... Memo Vamo lá pra próxima mano Tamo preparado pra outra Vamo ver se alguém vai me atacar Ou atacar Ou me atacaram aqui mano Vamo ver quem é agora Ih mano Esse vai dar merda Esse é o Emerson mano Esse puto aí mano É o top 1 do serve velho Ele é da minha guilda Nossa mano Que surubada rapaz Todo mundo ataca Todo mundo nessa cara Ai velho Não tem como separar isso não Olha o cara mano Top 1 Olha porra Olha a vida dele pra mim Vou tomar um saco Vou tomar pau aqui agora Que isso velho Mas vamo lá cara Enquanto ele me mata Eu vou conversando com vocês O que eu pude perceber Que o chamas O chamas e o lamina Ele tem muito mais vantagem no começo do serve Do que com os outros ninjas Um exemplo Tem mais vantagem contra dançarina Contra... O punho eu não sei Mas contra dançarina tem Entendeu Eu to vendo poucas Poucas pessoas com punho É... Um servidor Mas uma grande quantidade de pessoas aí Com... É... O lamina O chamas Nem se fala O olho de chamas tem demais E dançarina mais ou menos mano Então tipo assim Se eu fosse classificar aí no rank geral mano Eu diria que seria É... Pra começo de serve Olho de chamas Lamina Dançarina Garra Garra E o punho Seria essa minha classificação aí mano Aí to comentando aí Pra que... Pra que... Esse regaço aí comigo O cara me estrupou aqui velho Você é louco Eu não dei nenhum beliscão nele velho Você é louco Ele ta muito forte com essa compa aí velho Essa compa aí deve porra Vai dominar legal aí É... O servidor Então é isso aí mano Tomei um pau Que bonito Uma surubada Vamos pra próxima né mano Vamos ver se eu arrumo mais alguém Vamos lá Opa Consegui pegar alguém aqui mano Consegui pegar alguém aqui E eu acho que essa aí Vai ser GG Agora Então O que acontece cara É... Pelo que eu pude perceber Não foi uma boa opção Não é que não seja uma boa opção Mas eu acho que eu poderia ter ido mais longe aí Com outros personagens Beleza? Um exemplo dele seria aí O olho de chamas Ou o lâmina pra começo de server Aí quando eu pegasse o nível 60 Que eu posso trocar Tem a opção aí de trocar de classe Eu pegaria aí É... Talvez o chamas Ou a dançarina Não seria Iria depender aí de como estivesse o server Eu tô pensando cara Em pegar nível 55 E começar a trancar nível É... Pra quem tá assistindo o vídeo cara Eu queria que vocês deixassem nos comentários O que que vocês acham disso Se realmente vale a pena eu tá Tentando pegar nível 55 E trancar nível Por que 55 Por que 55 Marula? Por que... A dançarina libera aí Um... É... Uma skill cara Um juros muito bom Que... Ela solta alguns clones No começo da partida Velho E isso... Ou se não me engano São 3 clones no meio da partida E isso vai tá me ajudando Demais mano Vai tá me ajudando demais Então tipo assim Eu tô pensando aí Em pegar nível 55 E trancar nível Então eu quero que vocês deixem suas opiniões aí mano Se realmente vale a pena eu tá no nível 55 E trancar leve Beleza? Então é isso mano Essa é a minha meta Upar até o nível 55 Trancar nível E tentar chegar aí no nível 60 Com uns 20k mano De FC Será que rola velho? Mas aí teria que ser muito investimento aí Em Magatana Refino Veste E polimento Creio eu que seja isso E aquelas pedras também Então mais uma vitória aí mano Vamos lá Vamos dar um rolezinho aqui E vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa aqui nesse bagulho velho Olha só mano Vou ficar quietinho aqui Porque se esses cara Esses castes safados me pegar Fudeu mano Se esses castes safados me pegar Fudeu mano Então tipo assim Vamos com calma aqui velho Deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui Aí consegui pegar alguém aqui mano Vamos lá Ah mano GG Nice GG Nice Vou até tentar ficar tranquilo aqui Daqui é pra jogar um pouquinho no alto Vou botar aí Pra ativar a Renatinha E vou até tá Ficando tranquilo mano Vou deixar no alto esse bagulho aí Vamos ver no que vai dar Então é isso galera Quero que vocês deixem aí no comentário Cara Sugestões Dicas aí pra mim E se realmente Eu tô fazendo uma boa Trancando leve No nível 55 Beleza? Então eu quero a opinião de vocês Beleza mano? Porque eu tô jogando servidor aí S455 Relâmpago Gêmeos Mas quem tá tipo assim mano Quem tá ocupando a EFC Lógico Sou eu Mas com a dica de vocês cara De vocês e da galera aqui da Guilda Que fortalece bastante também É... Eu sempre peço dicas aí pra eles E pra vocês né mano Aí dos comentários Eu tô sempre lendo E tô respondendo o máximo de pessoas aí Que eu posso Beleza? Então é isso aí mano Mais uma vitória ali E vamos ver se dá pra pegar mais algumas aqui mano Vamos ver em que posição podemos ficar aí Nessa BDS Batalha dos Sábios aí Pra ganhar aquelas medalhinhas da lua mano Vamos dar uma rolezinha aí Na... Na quebrada E vamos ver se a gente consegue pegar mais alguém aqui Vou ficar quietinho aqui mano Porque se aquele... Monstro de safado O cash me pegar mano O olho de chão Eles acham que me arrebentam Eu tomo palma mano Pra... Pra olho de chão Eu vou pegar esse carinha aqui mano Esse carinha tá dando sopa Peguei 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 mano Peguei Eu acho que vai ser tranquilo também mano Tá mano Vamos ver como vai ser essa parada aqui velho Vamos lá naquele mesmo esqueminha Iniciei com a Renatinha Renatinha Não Renata Renatinha E o meu Gaia vai lá ó Regaçando tudo moleque Vamos ver como é que vai ficar esse bagulho aí velho Então é que eu pego mais uma galerinha mais cagadinha velho Pra eu conseguir pegar uma pontuação boa né Porque meu time ele tá 100% bom mano Meu time ele tá meio baleado desse bagulho aí velho Vamos ver como é que a gente vai sair Vamos ver como é que a gente vai sair Com o dozinho de leve ali Pô mano Vai ser tranquilo eu acho Apesar dele ser nível 50 Eu acho que vai ser tranquilo mano Acho que foi tranquilo Vou conseguir mais uma vitórias Vou conseguir mais uma vitórias Mano Sassori é muito bom mano Gosto muito Pena que a galera falou que mais forte que a gente vai ser inutilizado Sacanagem velho Eu acho mano Que quando eu pegar o nível 60 Eu acho que eu vou virar a lâmina velho Eu tô tentando juntar o máximo de pegamento de selamento também Vou pegar algum ninja bom mano Vou pegar algum ninja bom Ninja bom mano É isso aí mano Mais uma vitóriasinha velho Mais uma vitória GG nice pic mano GG nice pic Fuck you Pic mano Fuck you pic Que composição boa mano Comenta aí se minha composição tá boa galera Eu acho que ela tá boa mano Tipo assim Nessa BDS eu tive mais vitória do que derrota velho Então eu acho que tá legal Tá legal Fim de combate Mais uma vitória mano É isso mesmo Victory Vamos ver mano Vamos pegar mais alguém Nossa Mas tá caro velho Quem é metapok mano Será que eu consigo deitar isso aqui mano De chama? Eu tava tomando um pau pros olhos de chama aí velho Vamos lá Vamos tentar aqui Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui mano Eu tô pensando cara Em montar outra composição galera Mas deixa aí nos comentários Pra ver se realmente Essa composição aí tá boa Eu vou falar de vocês mano Se vocês falarem que essa composição tá boa Continue com ela Se não eu tento modificar alguma coisa aí Ao meu alcance Tipo assim Os ninjas que eu tenho e tal Então deixa aí nos comentários Então deixa aí nos comentários mano Que isso me ajuda demais mano Vocês me ajudam demais aí nos comentários Por isso eu tô sempre insistindo mano Deixa aquele like boladão E seu feedback mano É isso aí Finalizou mano Finalizou Ganhei essa quantidade aí de moedinha mano O que mais É isso aí Deixa eu ver em que posição Fiquei Oitavo mano Oitavo Oitavo tá bom Oitavo tá bom Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa sua dica aí Sua sugestão Para o próximo vídeo Tamo junto Um abraço Até o próximo vídeo E fui Tchau